Bora. Não sei qual é o menor a mim, né? Quer compensar, Donal? Fugado. Já deixei um pouco pra trás aqui. Achei aqui o a mim. Aí, bora. Dá tempo, hein? Dá uma luteada. Ok, hein, galera? Passou um bug, galera. Eu sei que mais pra frente aqui, rapaz, tá com um carro. Só mais quatro. Olha ele aí, ó. O carro aí. O carro. É, tá um bugo passando por aí. Maluco aqui em cima, aqui, ó, dando tiro. Pega o carro aí, ô... Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo. Volta. Pega aí, vamos pra lá. Tô chegando aí, caverna. Tô chegando aí, vou te vingar. Agora vai matar. Matou o caverna. Tá longe. Tem meia hora aqui pra nos caras. Tá mais que tá longe, mano. Tem dois aqui. Escola comigo. Para, para aqui a preparação. Para, ele vai parar de trás. Um derrubou o outro, mano. Caraca. Abra a porta, fila da puta. Caraca. Tem que abrir a porta não. É, sabe por que não? Tá ali. Tá ali. Tem. Tem. Para o carro no meio da rua, tem que parar lá perto do muro. Bora! Jogar mais uma aí. Bancar uma ducha e deitar um pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ouviu ouvir tá E aí é perguntar para onde tá igualmente quatro e a casa 98 lá em cima também ó eu soltei o cabo da cá aqui não se da casa 98 aqui no chão Tiago se tiver precisando não tô com SKS eu tô com a mira eu tô com aquela eu tô com uma mira sobrando aquela vertical vai querer não 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 eu tô pra grande da bundinha da design eu vou da da cárcel preciso não dá bocheche de Snipe mesmo a almofada e o pente estendido compensador também tô trazendo E aí 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 e eu percebi mais de munição. 4. 40 é a da azul que eu marquei a car 98 aqui em cima achei dois aqui 71 falta mais achei mais uma aqui volta de mais tem mais tem mais aqui ó que de munição aqui volta de algum lugar fora até usar mais tem mais aqui ó tem mais de 100 bala aqui Tiago tá tô aí valeu se vocês achar a ver se vocês achar a mira longa aí vocês me falam beleza 10 metros de comprimento tá bom e tem muito bala azul Tiago aqui mais aqui em cima A sede tá chegando Vou pôr um coquetelzinho Carregador disso aqui rápido Ó, tem um carro chegando aí Tá atrás da gente Ah tá, vou fazer Em busca da minha mira Em busca da mira perdida Pera aí rapaziada Tô aqui dentro ainda Quem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou pegar ele Bora galera Vou pegar o carro e se embora Vou descer Vou pegar o ponto 40 aqui Ele já tá em cima da gente aqui E o carro tá baleado Tô descendo, tô descendo Aô caveira Chegou dando um cavalo de pote Deixa eu ver se o cara tem alguma mira aí Tem uma mira aí Tem uma SKS aqui Não preciso da mira só SKS é melhor do que M24 Vou com SKS Ah, é com certeza Bota a gente pra ela todinha A vantagem é que ela não precisa Ficar recarregando toda hora Tô descendo Está lá de pé distendido. Olha o cara ali. Quer parar? Não. Dá para três, cara. Vai ser isso. Olha, tem um silenciador. Pô, eu não queria o Kappa, né? Eu queria o silenciador, né? Então, vem cá que eu... Depois eu te dou. Vamos logo para a safe. Não, não. Está tranquilo, pô. Não, mas eu estou de silenciador. Está sobrando. Ah, então beleza. Então eu quero. Boa. Boa. Cadê Thiago? Aqui Valeu Tira lá na frente Tô com mira curta Achei Marca Thiago Marquei, tá lá naquele prédio lá Tem a escada do lado de fora Dele um até um embaixo Tem um lá ainda Tem que ver Tem que ver que eu tô olhando as costas Ele já me viu Mira curta é tensa Tu tá tirando em qual ai Luiz No 5 lá ó Olha lá, tá vendo no murinho No murinho Tem um dentro da casa lá Na parte azul lá de baixo Achou, viu viu Achei, tem 3 Tem 3 lá Tem um dentro do prédio na parte azul Na parte de baixo Minha munição acabou Minha munição acabou Onde aqui? Oh, oh cara Porra Eu tava olhando as costas em Cadê o cara? Derrubou? O SKS de novo Tem outro silenciador aqui, olha vocês Aí eu quero, silenciador eu quero Bora Bora Tem um SKS de lá do muro Tem um SKS de lá do muro Tô levando o silenciador pra você Val Vai tá Deixa eu me relar logo ai Pera ai Tiago, pera ai Tiago Só pra me relar aqui porque Vamos botar combustível no carro Aí vai Pera ai 2 segundos Combostível Ah tá que sacanagem Ah tá que sacanagem Ah tá que sacanagem Tchau. Ah, vai ter que botar um peso nesse carro, tá? Ele pula muito, pô. Ah. O almocedor dele é muito fraco. Então, é só ele pesar o carro. Ah, tá, porque tem um carro ali. Vou amigilar ali. Ah, se ele ergue. Olha o carro passando lá na frente, olha. Olha o silenciador. Aqui, olha. Peguei. Serviu não, Volta? Eu vou pegar, não serviu. Eu vou botar isso aqui na SKS. E coloco esse aqui. Ah, não dá não. É, ele não pega na AKM, não. Ele não funciona, não. É. Outro carro, ó. Nossa direita, nossa esquerda. Caraca, ninguém tem nem uma mira aí não, sobrando não. Pelo menos uma 4x. Não. Não. Eu toco só com uma mira holográfica e uma 4x6. Tá bom. Olha o cara passando. Ele não vai. Ele é de... Valeu que o cara. Ele é de Snipe. O cara vai. O cara vai embaralar o 6, vai ficar fugindo de gás e é foda mesmo. Ele tá nesse negativo aí da frente. Cacete, meu cara. Para de travar, filha da van. Pula essa merda. E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.